Nos termos do Estatuto Geral das Guardas Municipais, é correto afirmar que... Então, vamos aqui analisar cada item individualmente. É o item A. As guardas municipais poderão possuir outras denominações, exemplo, guarda civil metropolitana. Então, aqui nós temos o artigo 22, parágrafo único. É assegurada a utilização de outras denominações consagradas pelo uso, como guarda civil, guarda civil municipal, guarda metropolitana e guarda civil metropolitana. Então, aqui está dizendo, né, guarda civil metropolitana. Está de acordo aqui com essa opção, guarda civil metropolitana. Então, aqui já é o nosso gabarito, o item A. Vamos analisar aqui os erros das demais. Item B. A estrutura hierárquica das guardas municipais poderá utilizar a denominação idêntica das polícias militares. Então, isso aqui é uma coisa que cai bastante. O artigo 19, a estrutura hierárquica da guarda municipal não pode utilizar a denominação idêntica à das forças militares quanto aos postos de graduação, estítulos, uniformes, estíveis e condecorações. Então, as forças militares, né, nós temos marinha, exército, aeronáutica. E nós temos as polícias militares e os corpos de bombeiros como forças auxiliares, né, do exército. Então, a guarda municipal não pode utilizar a denominação idêntica à das polícias militares, tá? Então, isso está errado, né, porque ele disse que poderá, ó. Diz que poderá e, na verdade, não pode, certo? Então, forças militares, você tem que lembrar, né, pode ser aeronáutica, marinha, exército, aeronáutica. E nós temos a PM e o corpo de bombeiro como força auxiliar do exército, né, então também não pode. E tem C. É assegurada a utilização de outras denominações consagradas pelo uso das guardas municipais desde que é autorizado pelo exército brasileiro. Então, a gente acabou de ver, né, o artigo 22, parágrafo único, que a guarda municipal pode ter outras denominações, mas essa autorização aqui pelo exército brasileiro não tem nada a ver, né, isso aqui deixa o item ser incorreto. E tem D. É verdade as guardas municipais a utilização apenas das denominações dos postos de graduação do exército brasileiro. É errado, né, a gente viu já o artigo 19, não pode utilizar a denominação idêntica das forças militares. Então, aqui está dizendo apenas, né, apenas do exército brasileiro. Não pode. Nem exército, nem marinha, aeronáutica, nem polícia militar, não pode nada disso. Então, essa questão aqui, ela está forçando vários itens, né, querendo que você caia em algum desses itens aqui, forçando você a crer que a guarda municipal tem alguma relação aí de denominação com forças militares. Não tem, certo? Não pode. Está aqui no artigo 19, bem explícito, não pode. Cuidado com isso aí. Item E. As guardas municipais utilizarão uniforme e equipamentos padronizados preferencialmente na cor preta ou azul marinho. Então, aqui no artigo 21, né, a guarda municipal pode ter outras cores, mas preferencialmente na cor azul marinho. Aqui está dizendo que é preferencialmente na cor preta, né, então esse aqui deixou errado. É preferencialmente na cor azul marinho. Vamos aqui para a próxima questão. Como estão entre os princípios mínimos, né, você tem que saber aqui princípios mínimos, artigo 3º. De atuação das guardas municipais, o que, né, vamos lá. Item A. Proteção dos direitos humanos fundamentais da propriedade privada e do exercício da cidadania. Então, aqui está errado, né, de acordo com o artigo 3º, inciso 1, ó. Proteção dos direitos humanos fundamentais do exercício da cidadania e das liberdades públicas. Essa questão aqui de propriedade privada deixa o item errado, certo? Item B. Preservação da vida e eliminação do sofrimento e das perdas. Artigo 3º, inciso 2. Não tem essa eliminação aqui, certo? Essa eliminação deixa o item incorreto. Nós temos a redução do sofrimento e diminuição das perdas, né. Você há de convir que é, acho que, impossível eliminar sofrimento e perdas, né. A gente tem que, pelo menos, reduzir ou diminuir. Então, atenção com as palavrinhas chaves. Item C. Garantia de investigações criminais sérias e eficazes. Quem faz esse trabalho de investigação criminal é a polícia judiciária, tá? Aqui a gente vai entrar um pouquinho na Constituição, né. Artigo 144, parágrafo 4º, que traz aqui as polícias civis, ó. As polícias civis dirigidas por delegado de polícia de carreira incubem ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares, né. Cuidado também aqui, entrando um pouquinho nesse assunto, porque muitas questões gostam de colocar, inclusive, as militares, tá. Exceto as militares. Então, quem faz investigação criminal é a polícia civil. E se for em relação à União, né, se for em relação à União, nós temos a Polícia Federal. Então, polícia judiciária é polícia civil, polícia federal. Cuidado com isso aqui, tá. A Guarda Municipal não investiga nada. Entender compromisso com a evolução política e social da comunidade. Artigo 3º, inciso 4º, compromisso com a evolução social. As questões gostam de colocar esse nomezinho aqui, evolução política, tá. Já vi em várias questões. Não tem evolução política, é apenas evolução social. E o item E, o uso progressivo da força. Aqui é o nosso gabarito, né, uso progressivo, certo. As questões gostam de colocar uso repressivo, ostensivo, é apenas progressivo, certo. Então, o item E é o nosso gabarito. Então, aqui nós temos no artigo 3º, né, todos os princípios mínimos, ó. São apenas 5. Você tem que saber esse aqui memorizado na sua prova. O único que a questão não trouxe foi o patrulhamento preventivo, né. Esse aqui a questão não trouxe. Mas aqui a gente revisa todos. Dá um print aí na tela ou marca aí no seu material. O artigo 3º é muito importante. E nós temos aqui uma questão, novamente, sobre o princípio mínimo, para você ver como cai bastante, tá. Não esqueça os princípios mínimos, ó. Nos termos do estatuto, é um princípio mínimo de atuação das guardas municipais. Patrulhamento ostensivo e repressivo, né, não. Então, guarda municipal não é ostensiva nem repressiva. Ela é preventiva, certo. Direito ao uso das armas letais e não letais, não. Função de assistência social, né. Aqui existem os próprios assistentes sociais que fazem esse trabalho. Não tem nada a ver com guarda municipal. Aqui acho que é função do CRAS, né. Que são os centros aí de assistência social. Compromisso com a evolução social. Aqui é o item D, é o nosso gabarito, né. Que na outra questão, colocou compromisso com a evolução política e social, né. Mas aí você não esqueça. É apenas evolução social. Não tem nada de política no meio. E comprometimento com a função de segurança pública também não. Aqui é segurança pública, polícia militar, polícia civil, polícia federal, outros órgãos, tá. Guarda municipal. Os princípios de guarda municipal são esses aqui, fixados no artigo terceiro. Então, não esqueça esses princípios, tá. Então, deixa aí seu like se você gostou. Compartilha o vídeo, se inscreve no canal e até as próximas questões. Então, deixa aí seu like se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal.